Suavemente, besame, te quero sentir tus labios, besando-me outra vez, é o Suave Mix Ixi, DJ J.R. no beat, é o DJ G.R. na tela Fode na onda, ela fode na onda, fumando maconha Fode na onda, fode na onda, fode na onda, fode na onda, fumando maconha Toma, toma, toma safadinha, muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Toma, toma, toma safadinha, muito bom socar nessa buceta apertadinha O de copão na mão é o cara que te satisfaz, que te fode a noite dele e tu fica perdido mais Tu chama só essa amiga, do pique, nota que vai Nós comem você, e tu chama nó de papai Vai, vai, cai, vai, cai, vai, cai na piroca do pai Vai, cai, cai, cai na mulher, cai na piroca do pai Vai, cai, 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 cai na piroca do pai Não tem que ir no e-mail, o cara que te satisfaz Me come a noite inteira e tu tá perdido mais Vai, cai, 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 cai na piroca do pai Vai, cai, 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 cai na piroca do pai Vai, 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 vai Suavemente, pensa-me Te quero sentir que os labios pensando-me outra vez DJ Jota R no beat Del, Del, DJ J.H. Para, 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 tudo bem que eu vou revançar pra Viera Vai ser papapá, papapá, papapá na japa dela Vai, vai, pereca, vem, vem, pereca Vai, vai, pereca, o que? Na japa dela Vai, vai, pereca, vem, vem, pereca Vai, vai, pereca, pra, pra, na japa dela Eu tento aqui na verdade da bruta, Brasil Jada, capa, uma cena de peça, uma cena de bala Agora toma pai, oh, oh, toma, toma, jada Bora, toma, 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 jada Bora, toma, 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 jada Amostra, 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 amostra Tão da palinha, da calcinha, que os favelado gosta Amostra, 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 amostra A palinha, da calcinha, que os maloqueiro gosta Amostra, 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 amostra Bala, da calcinha, que os maloqueiro gosta Tão joga buceta na porta da claque Fode com os cria que te deixa forte Fala pras amigas que as menores do corre Que o abdravi que tá causando imob Joga por cento, tá na mão, cara, cara Fode com os cria que te deixa forte Fala pras amigas que as menores do corre Que o abdravi que tá causando imob